É fácil, vai para a Índia. É fácil na Índia? Tudo bem, Raya? Toma aí, de boa, meu rei. Bora tomar umas hoje? Vai encher a cara? Vai ter resgate, velho, para não deixar você bêbado? Mas tinha que ser cachaça, né, velho? Você fica bem louco. Fazia tanto tempo que eu não jogava com a skin clássica do papito, velho. Acho que nem o papito joga mais com ela. Ei, Raya, depois você não esquece lá aquela parada que eu te falei. Do layout lá. Você dorme pelado e abraçando um travesseirinho? Tá de cueca, mas sem abraço. Ei, velho. Pô, Raya, você podia mandar foto de cuequinha, né, velho? Para nós colocar na live. Para descer pelo menos umas duas. O Raya passa um dia para tomar uma garrafa de vinho. Tem que colocar resgate. Por que tu não abre um OnlyFans? É, porque eu sou morto. Se fosse gostoso assim que nem tu, aí eu abria. Entendeu? Tchau, tchau. Ah, perdi o forço. Sempre que você tem uma desculpinha, né? Ai, tu quer o quê? Tu quer que eu abro um OnlyFans com esse corpo morto? Tu que podia abrir, papita? Todo mundo viu você peladão ali. Tu tem um físico, entendeu? Tentaram para tudo. Se você ganhar com essa skin, eu quero você mandando um beijo para o chat e comentando no Insta do Fall Guys. E quero ela dourada no próximo passe. Eu penso em uma skin morta dessa, velho, no dourada. É, o TomTom apareceu pelo sim, pelo não, mas apareceu. Não, e você... Ei, você lembra? Ele estava naquele bafo, né? E, papito, você lembra quando a gente é moleque? Que você levanta a camisa assim, ó. E você tira só uma parte e deixa lá por trás, assim, ó. Na nuca. O Tom fez esse bafo aí, tá? Não sei se vocês perceberam. Ele colocou a camisa assim, ó. Só tirou a... Pode deixar o peitinho. Só para deixar o peitinho, sabe? Safado, cara. Acho que eu devo ter esse clipe aqui, depois eu pego. Olha a Tati aqui, velho. O que a Tati está fazendo aqui? O que ela está aprontando? O que o molecote quando jogava futebol? É. É verdade, papito. Caralho, papito, você lembrou bem, né? Você ligou a camisa para trás do pescoço e dá ali. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo aí. Olha o papito peladão lá, guys. Olha. Aí, olha. Se eu fosse assim, eu fazia o Insta, tá ligado? Eu fazia o Insta, se fosse assim. Minha voz está saindo, não tá? Um OnlyFans, tá? Amor. Olha lá. Amor. Camisa para trás assim, guys. Só mostrando o peitinho. Espelhinho randola. Cara, essa fase é foda, velho. Ah, caralho. Ah, caralho. E aí? Tchau, caralho. É. E aí? Vamos lá. Agora eu fiquei desarmado. Pega esse morto. Ela está tentando. A Tati está no nosso lobby aqui. A Tati. Bora, Leandro. Quanto custa a skin do Toy Story? É R$800 que eu vi. É R$800 do... Só que eles não deixaram uma promoção com o mesmo pacote. Aí, agora vai, hein? Acho que agora vai, hein, Jenny? Vamos. A skin do Buzz está muito bonitinho. Ah, ela está com o Napoleão. Ah, ela está muito bonitinho. 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 O que é isso? Sai daí, Ryan Sai daí Olha a Erika aí Tudo bem, querida Como é que você tá? Claro que vou, por que não? Não sabia que era derrota E outra? Nem acabou ainda, nem sei se vou ganhar Porque os caras já estão no garfiamento Ó, o Stoicobozatati E o Napoleão tá com a gente Caso eu caio e aí e aí E aí Vamos lá. Pode ligar com essa árvore, que eu não tô confiando nela, não. Oi, Thiago! Eu quero mais! Quero mais! O Lula da água também é vitória e você não gosta. Seu é comido foi de base. Ah, vai tomar no cu, cara! Que burro! Caravo tá nervoso, tá? Fica a tecer não! Fica a tecer não! Ai, que burro! Dá zero pra ele! Eu vou, eu vou pro crivamento, velho. Eu não vou esperar, não. Eu vou matar. Eu tô falando. Reage, morto! Respeita-se, morto! Só vinda! Alegria é o pacete! Alegria é o pacete! Jogo do inferno! Não! Ah, fofo! Se liga! Eu já tô imune, já. Não adianta vocês fazerem essa loucura total aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Acabou, 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 para acabar, para exorcizar o último fantasma que faltava, coragem, força, valentia. Boa.